Com relação ao recesso, a Secretaria de Saúde vai parar nos dias 23, 24, 25 e 26. Do dia 27 ao dia 29 funciona normalmente. As unidades de saúde estarão fechadas nos dias de recesso. Somente pronto atendimento e atendimento normal. Bom, o pronto atendimento vai estar funcionando normalmente. Então qualquer coisa que a nossa sociedade precisar de atendimento médico é o pronto atendimento que eles devem procurar nesses dias. Isso. Vai estar funcionando 24 horas para qualquer eventualidade que possa vir a acontecer em qualquer munícipe. E a vacinação contra a Covid-19 também, nesses períodos de pausa, vai estar parada ou como vai funcionar? Sim, Luiz. No período de recesso, que são as datas que eu mencionei, não vai haver vacinação. Mas os dias 27, 28 e 29, vacinação normal. E é sempre importante a gente deixar claro, mais uma vez, para a nossa população, apesar dos números aqui no nosso município da Covid-19 estar baixos, a vacinação é importante que só assim nós vamos conseguir chegar num pós-pandemia, né, secretário? Sim, eu peço ajuda de todos aqueles que ainda não vacinaram, ou que tomaram a primeira dose e perderam o prazo da segunda, não está perdido. Gente, procura a unidade de saúde, vacina. E só assim nós vamos conseguir manter esse nível baixo, né, de contaminação de Covid. Precisamos muito, está tendo muita diminuição de pessoas que vacinaram a primeira, ou vacinaram a segunda e não foram na dose de reforço. Nós temos um estoque de vacina e ele precisa ser utilizado. Pode ser perdido, né, se a gente não fizer essa vacinação, nós vamos ter que devolver para o escritório, ou a gente perde aqui no município mesmo.